Muito feliz porque essa noite aqui, ela é uma noite que talvez a palavra mais correta mesmo seja confiança E quando o CD é confiar, é isso mesmo? Confiar Quando tem esse nome o CD, eu acho que ele é um resumo da sua história, Lislane Confiança de que independente das noites sombrias, das lutas internas e externas da gente Que nós não precisamos deixar de confiar Nós precisamos confiar Tem muita gente que consegue confiar em Deus, quando tudo vai bem, quando tudo vai bem você não precisa nem confiar, já está bom Confiança é o que é evidenciado justamente na hora em que o controle se perdeu A gerência se danificou E o rumo da vida não é o rumo que você imaginou Por que a gente pode confiar nesse Deus, gente? É simples Por causa do amor Não dá para falar de confiança sem falar de amor Só um Deus cheio de amor Para gerar na gente a expectativa de que o dia de amanhã vai ser melhor que hoje E depois de amanhã, melhor que amanhã Eu quando acordo de manhã, eu já imagino, hoje vai acontecer uma coisa muito bacana Às vezes acontece um problemão Eu acordo de manhã e falo assim Hoje eu vou chupar um abacaxi geladinho E eu tenho que descascar um abacaxi Nem sempre é como eu imaginei Mas eu não sei se você acorda de manhã Falando, é hoje, é hoje Irmãos, eu não sei Eu acho que eu sou maluco talvez Porque todo dia eu acordo falando É hoje, é hoje Hoje alguma coisa inédita vai acontecer Alguma coisa tremenda vai acontecer Um milagre vai acontecer Meus irmãos Ah pastor, mas é fácil Agora a igreja cresceu tanto Tantas coisas acontecendo Tantas igrejas abertas E tantos milagres E essa área maravilhosa que vocês adquiriram Então hoje é fácil você dizer isso Não Em momentos difíceis Quando essa igreja estava lá na escolinha Quando a gente não tinha Era nem beira Quando a gente não sabia O que seria do amanhã Quando a gente não tinha Uma liderança formada Quando a gente não tinha dinheiro Para comprar um microfone Quando a gente não tinha dinheiro Para comprar uma corda de violão Já naquela época Vou botar para cá Para ver vocês melhor aqui Pronto, pronto Já naquela época Deus tinha me ensinado Esse conceito De confiança Porque eu sei que Deus me ama E eu sei que Deus te ama Eu não sei o quanto você entende Que Deus te ama Mas hoje Eu queria te falar sobre amor Sobre investimento e amor Porque há muitas pessoas Que tem dificuldade em amar Pessoas que estão na igreja E elas conseguem liderar bem Alguma área da igreja Sabia? Elas conseguem cantar bem Elas conseguem pregar bem Elas conseguem dirigir bem Elas conseguem administrar bem Elas conseguem Ordenar as coisas da igreja bem Mas elas não são lembradas Pelo amor Tem muita gente Que vai ser lembrado Como alguém Que sabe fazer as coisas Mas a pergunta Que hoje eu quero fazer É se você Vai ser lembrado Pelo seu amor Eu louvo a Deus Islane Porque nesse período Que você falou Da gente se encontrar E foi uma surpresa Tão Tão grande pra mim Quando você falou Eu vim aqui Porque eu queria que você Fosse meu pastor E aquilo me deu Uma irresponsabilidade Tão grande Mas eu queria te falar também Que muitas vezes O seu amor para comigo Me alimentou Porque nenhum pastor É desprovido Da necessidade De receber amor Todos nós precisamos Dar e receber Eu contei domingo passado A pessoa ficou rindo A mulher chegou na porta E falou assim Pastor Eu gosto tanto De ouvir o senhor Mas eu nem falo assim Que eu tenho medo Do senhor ficar orgulhoso Falei não minha irmã Fica tranquilo Que eu estou tomando Tanta bordoada Fala um pouquinho irmã Fala para dar uma amenizada Pode falar irmã Fica tranquila Pode ficar tranquila Que eu não vou ficar besta não Meus amados Queridos Nós que estamos aqui Nessa noite Precisamos pensar Se nós temos sido Cumpridores do amor Tem gente que é da igreja Até educadinho Ô meu irmão Graças e paz Aleluia Ô glória Mas querido Quando o assunto é amor Você não é O espectro da vontade de Deus Aqui você tem esse reflexo Mas quem convive com você Diz assim Amor Amor Como é que é? Fulano Vivemos um tempo Que cada um Quer fazer valer Os seus direitos É estatuto do idoso Estatuto da criança Estatuto disso Estatuto daquilo Lei disso Lei daquilo E nesse conjunto De lei Todo mundo tem sua lei Todo mundo tem lei Todo mundo tem direito A gente acaba Esquecendo de amar Porque muitas vezes Amar É abrir mão De um direito Muitas vezes Amar É rasgar a lei E falar assim Independente da lei Eu amo você Quantas vezes E nós estamos Aí na igreja E estamos louvando E essas músicas Maravilhosas Que foram cantadas aqui Pela Lislane Pela Estela Pela Bruna Nos encantam A gente canta A gente Olha A gente vai para o céu Mas quando desce Não mudou nada Porque a gente Não mostra O principal argumento Da fé O amor Você lembra Quando Jesus Orou pela igreja Lá em João 17 Ele está no final Do ministério dele Ele faz uma oração Ele fala assim Pai Eu queria te pedir Que eles fossem unidos Cheio de amor pelo outro Que se eles forem isso O mundo vai crer Que o Senhor me enviou Quando a gente Não tem amor pelo outro A gente está dizendo Que Jesus não vale nada Que Ele não veio É isso que nós estamos Dizendo para o mundo Qual a importância Do amor Qual a importância Desse amor Que supera as fronteiras Familiares Que vai além Dos limites Da nossa casa Qual a importância Desse amor Como estilo de vida Esse amor Que não é algo Que eu dou Que eu faço Por alguém Que pode me dar A contrapartida Porque eu vejo Que muita gente Ama muito Mas ama muito Alguém que vai ter Alguma coisa Para dar Para devolver E a essência Do amor Nunca vai ser Você fazer alguma coisa Por alguém Que possa Te dar de volta O que você deu Nunca vai ser Esse amor Condicionante Esse amor Que é um amor Assim Meio que restrito Esse amor Não é um amor De Deus mesmo Pela nossa vida E através Da nossa vida Por isso Eu queria ler Com você Nessa noite Um texto Que fala Sobre o amor Porque para confiar A gente tem que saber Amar Abra em 1 João Capítulo 4 1 João Capítulo 4 E nós vamos ler A partir do versículo 7 Diz assim 1 João 4 7 Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Foi assim Que Deus manifestou O seu amor Entre nós Enviou o seu filho Unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver Por meio dele Nisto consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação Como propiciação Pelos nossos pecados Amados Visto que Deus Assim nos amou Nós também Devemos amar Uns aos outros Ninguém jamais Viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor Está aperfeiçoado em nós Sabemos que Permanecemos nele E ele em nós Porque ele nos deu Do seu espírito E vimos e testemunhamos Que o pai enviou O seu filho Para ser o salvador Do mundo Se alguém Confessa publicamente Que Jesus É o filho de Deus Deus permanece nele E ele em Deus Assim conhecemos O amor de Deus O amor Que Deus tem por nós E confiamos Neste amor Deus é amor Todo aquele Que permanece No amor Permanece em Deus E Deus nele Desta forma O amor Está aperfeiçoado Entre nós Para que no dia Do juízo Tenhamos confiança Porque neste mundo Somos como ele No amor Não há medo Ao contrário O perfeito amor Expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor Nós amamos Porque ele nos amou Primeiro Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odiar seu irmão É mentiroso Porque quem não ama Seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Ele nos deu Esse mandamento Quem ama a Deus Ame também O seu irmão Meus queridos A primeira coisa Que fica clara Aqui neste texto É que o amor É a marca Do novo nascimento Quando a gente Lê lá em Mateus Capítulo 7 A gente vê que Na volta de Jesus Pessoas dirão assim Senhor em teu nome Eu profetizei Senhor em teu nome Eu expulsei demônios E aí alguém Aquele que ama Aquele que ama É nascido de Deus A sua testa Sob nova direção É uma verdade Uma pessoa Que não evidencia O amor Não pode dizer Que tem um novo Nascimento Não pode dizer Que foi nascido De novo É o que a Bíblia Está dizendo Nós precisamos Ter dois encontros Com Jesus Gente O primeiro encontro É com Jesus Como Salvador E muita gente Quando a gente faz Um apelo Diz Você quer encontrar Jesus Como seu salvador Você quer começar Uma nova vida Em Jesus Muita gente fala Eu quero Eu quero Então ele encontra Com Jesus Como salvador Mas há um segundo Encontro Que temos que ter Com Jesus É encontrar Jesus Como Senhor Quando Jesus É Senhor Da nossa vida A gente se submete Ao que ele ordena Quando Jesus É Senhor Da nossa vida A gente não vive Pelos nossos valores Mundanos São os valores Do Senhor Que importam A gente não vive Pelas nossas vaidades O que importa É os interesses Do Senhor A gente não vive Pelas nossas Conquistas pessoais A gente vive Pelas conquistas Que engrandecem O nome dele A gente não se frustra Porque alguma coisa Deu errado A gente entende Que se ele é Deus E ele me ama E ele permitiu isso Bendito seja o nome dele Ah meus amados Se você não é marcado Pelo amor Se as pessoas ao seu redor Não veem isso Cabe uma pergunta Você é salvo Você é nova criatura Você se arrependeu Você é um crente em Jesus Precisamos investir no amor Por alguns motivos E o texto É muito claro Em nos explicar Por que precisamos Investir no amor Primeiro Precisamos investir Uma vida No amor Porque o amor Não deve depender Do que vejo nos outros Mas do que vejo em Deus Tem muita gente Que justifica Que não está dando amor Porque se machucou Não está dando amor Porque perdeu alguma coisa Não está dando amor Porque a vida foi difícil Não está dando amor Porque passou fome Não está dando amor Porque foi abusado Não está dando amor Porque está passando Uma necessidade financeira Ei Olha o que diz o versículo 9 O versículo 9 Vai dizer uma coisa Muito importante para a gente Vai dizer assim Foi assim que Deus Manifestou o seu amor Entre nós Enviou o seu filho Inigênito ao mundo Para que pudéssemos Viver por meio dele Nisto consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação Pelos nossos pecados Ei Você não tinha feito nada Deus mandou o filho dele E falou assim Olha Vai lá para a casa da Marcela Da Antônia Do Carlos Do Pedro Do Marcelo Do Gil Do Josué Do Rafael Da Andressa Fale o seu nome Deus mandou o filho dele ao mundo Morrer numa cruz por você Derramar o amor dele Morrer com os braços abertos Dizendo Eu estou aberto para você E ele não dependeu De nada que você tenha feito Ou que viesse a fazer Você nem existia Você nem estava no mundo E ele disse Eu vou te amar E vou te amar Com um amor insuperável Nem o teu maior pecado É capaz De frustrar o meu amor por você Nem o erro mais feio Que você cometeu Nem a safadeza maior Que você realizou Nem a vergonha Que você não consegue Revelar para ninguém Essas coisas Não atrapalham O meu amor por você Eu te amo Eu mandei meu filho E o meu filho foi Independente de você Meus amados Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa É um absurdo isso Quando o seu filho Faz pirraço O que você faz? Ah você fez pirraço Nunca mais pise aqui Mãe mas eu só tenho Um ano e meio Não interessa Aqui em casa tem uma lei Não respeitou? A casa é a serventia A porta é a serventia da casa Não você vai perdoando Perdoando Tentando ajudar Se você for olhar atitudes Você abre mão Das pessoas que mais te amam Se você for olhar atitudes Você pode abrir mão De um pai De uma mãe De um irmão De um irmão De um amigo De um esposo De uma esposa Você pode abrir mão De alguém que te quer muito bem De alguém que te ajudou No momento Porque no momento A atitude pode não ser boa Uma coisa que me impressiona É como que a gente Tem capacidade de perdoar filho E como que a gente É incapaz às vezes De perceber que esse amor Que a gente tem por um filho É um amor que se expressa em Deus É um amor que não está condicionado É um amor que simplesmente A gente sente A gente vive para eles E é esse amor que Deus espera Que nós tenhamos pelas pessoas É esse amor É esse amor Que não dá para descrever Será que você vive assim? Eu tenho um exemplo Muito simples para você Será que você é alguém Que ganhou toda a água do mundo Porque o amor de Deus Poderia ser toda a água do mundo Aí vem alguém e fala assim Me dá um copo d'água Você fala não É mais ou menos isso que acontece Deus te deu toda a água do mundo Aí alguém te pede um copo d'água Um perdãozinho Passou perdãozinho para você Para mim não Ei Se você for olhar O que Deus fez por você Nada que te fizeram É alguma coisa Nada Segundo lugar Precisamos investir Uma vida marcada pelo amor Porque nunca haverá intimidade com Deus Sem exercícios de amor ao próximo Pastor Eu estou na maior intimidade Vai ter uma vigília lá na igreja Agora 24 horas de oração e adoração Vou sair de lá bombado Não vai ser lá bombado não Vai ser com sono Não é pastor Você é contra? Claro que eu não sou contra Eu sou a favor de vigília Demais Mas eu queria te falar Que não é você se trancar Numa sala E fazer com que Essa sala Seja uma sala com louvor 24 horas E você fica ali E você senta numa Bíblia Para não sentar nem no chão Para não encostar com nada terreno E você senta numa Bíblia Um pé na outra Um pé na outra Para ter contato só com a palavra E você fala Agora você é cheio de intimidade Ei Olha o que a Bíblia diz Versículo 12 Nós vemos assim Ninguém Jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus Permanece em Nós E o seu amor Está Aperfeiçoado Em nós É quando eu amo O próximo Que Deus fala Então fica em você É quando eu dou amor ao próximo Que Deus fala assim Eu estou contigo então Pastor Eu pensei Que Deus ficava comigo Quando eu orava muito Jejuava muito Lia muita Bíblia Tudo isso é muito importante Se você botar em prática E o resumo disso tudo É amar Amar a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Agora quando você aprende Toda a genealogia de Jesus Todos os lugares Por onde o povo passou Todos os feitos de Abraão E você não consegue amar Eu preferi que você não soubesse nada E soubesse amar Porque eu conheço gente Que sabe pouco da Bíblia Mas ama como ninguém Eu conheço gente Que não tem tanto conhecimento Um menino Chamado Tales Ele é missionário Ele estava indo para um lugar Onde ele com a mulher E os filhos dele Se ele for pego Ele pode ser morto Preso ou morto É um país proibido Para o Evangelho Ele estava indo Uma mulher perguntou Para ele assim Ah você indo para esse lugar Com a sua família Seu filho pequeno Eu não sei como que você vai Eu não sei como que você pode ir O Tales com lágrimas nos olhos Menina que já quer apaguar Ele disse assim Eu não sei como que você pode não ir Eu não sei como que você pode ir Ele falou Eu não sei como que você pode não ir Uma missionária da nossa igreja Ela tem lá uma igreja Com 70 a 100 Refugiados iranianos afegãos Na Álcia Ela foi envenenada duas vezes Ela veio aqui agora E falou Pastor me ajuda Me ajuda pastor Ela podia vir aqui e falar assim Arruma alguém para subir lá Que eu não posso subir mais não Dois envenenamentos Eu não estou aqui para morrer Ele falou me ajuda Porque eu quero continuar Eu quero ganhar esses refugiados Que estão vindo dos seus países Fugindo daquela vida maldita Que os lá impõe Para conhecer um Deus Que ele é Deus de guerra Um Deus de amor Ah meus amados Queridos irmãos Esses momentos com Deus Esses momentos com Deus De solitude De buscar a Deus Não são tão importantes Mas se eles não traduzem a sua vida Por uma expressão de amor Eu queria te falar uma coisa Você está lendo a Bíblia errado E orando errado A marca do cristão é o amor Quem não ama Não pode dizer que vive Cristo Terceiro lugar Nós temos que investir Numa vida de amor Porque o amor nos ajuda A viver de uma forma Agradável a Deus Quando você ama uma pessoa Você quer agradar Você quer agradar Um dia desses Eu fui numa padaria Perto de casa Aí tinha um negócio lá Assim Formato de coração E que Era feito de banana E toda integral Quando fala que é integral A gente sabe que é mentira Engorda do mesmo jeito Mas a gente finge que acredita É tão bom acreditar Que não vai engordar Você come mais satisfeito Porque quando você come Uma coisa assim Açúcar, açúcar, açúcar Você fala Que delícia Mas vai engordar Vai engordar Dá um conflito interior Dá um conflito Eu não tinha esse conflito De um tempo para cá Eu fico tentando Administrar isso E aí pronto É um conflito Aí eu vi aquele negócio Um coração Integral E aí eu Eu peguei o coração daquele Aí eu levei lá para casa Acho que eu levei uns três Levei lá para casa Por quê? Porque tudo que é bom A gente quer dar Para quem a gente ama Quantas vezes Quantas vezes Eu cheguei em uma geladeira E tinha lá um iogurte E eu vi aquele iogurte ali E eu falava Opa, iogurte E eu gosto de iogurte demais Vou comer o iogurte Aí eu lembrava assim Pode ser que O Lucas queira comer Amanhã de manhã Antes ir para a escola Ah, mas tem dois Pode ser que o Gabriel Queira comer o outro E você não come iogurte Não é por falta de dinheiro Não, você pode Para comprar o outro Mas só tinha dois E você pensa nos seus filhos E você fala Não, eu vou abrir mão Quantas vezes Um filho estava doente E você fez uma oração Oh, cuidado com essa oração Mas você fez Eu preferi que fosse comigo Tira a dele A dor Passa para mim Senhor Quantas vezes você fez isso Dificilmente um pai Uma mãe Não fez uma oração dessa Um dia na vida No sofrimento De ver um filho Sofrendo Queridos Quando a gente ama A gente começa a agradar a Deus Essa forma de entrega de vida Que a gente tem por um filho Que Deus quer ver Na entrega pelas pessoas Como um todo Não apenas porque É do nosso sangue Na nossa carne Versículo 17 Nós demos assim Olha o que diz a Bíblia Versículo 17 Dessa forma O amor está aperfeiçoado Entre nós Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Porque nesse mundo Somos como Ele Nesse mundo Somos como Ele Somos testemunha Dele Estamos conectados com Ele Somos agradáveis a Ele Meus queridos Quantas vezes Eu fico olhando Para um homem Que se identifica Uma prostituta E ele fala Não, mas É porque é meu fraco Não É falta de amor Porque não conseguiu ver Naquela moça Uma moça Que foi gerada Por uma mãe Que sofreu dores de parto Por ela E que sonhou Daquela menina Essa mulher honrada Não viveu daquele jeito Quantas vezes Quando uma pessoa Pega um dinheiro De alguém Ele não entende Que o que faltou nele Não foi Desprendimento Não, faltou Foi amor Porque se amasse Ele não quer querer Tirar o dinheiro De outra pessoa Ou dar um calote De outra pessoa Ele só faria O que ele pode Mas ele gerando Outro sentimento Que foi enganado É horrível isso Quando um marido Está traindo a esposa Aí é porque Ele é fraco Não, não é que ele é fraco É que ele é sem amor Porque ele não imaginou Como que ele ia sofrer De imaginar isso acontecendo Faltou amor Quando a gente explode Com alguém E solta um monte De coisa Para detonar E tem gente Que é bom nisso Tem gente Que para detonar Os outros Tem uma capacidade De ter um repertório Meu amigo Pelo amor de Deus Aí te solta Eu soltei Que eu estava nervoso Não, você estava Sem amor Porque aí você Não apenas Quis justificar O que te acusaram Justificar o problema Você quis destruir O outro E às vezes Nós estamos na igreja Dando um monte De explicação Para a nossa falta De amor Ei Deus está chamando Hoje para o amor Em quarto lugar Nós temos que investir No amor Porque o interesse De Deus É nos aperfeiçoar No amor O amor Nos impulsiona A superação Como assim Passou Versículo 18 No amor Não há medo Ao contrário O perfeito amor Expulsa O medo Porque o medo Supõe Castigo Aquele que tem medo Não está Aperfeiçoado No amor Olha para mim aqui Câmaras em mim Quantos aqui Têm medo De alguma coisa Hoje Eu estou vendo Gente que está falando De ir embora Do Brasil Porque está com medo Eu estou vendo Mulheres Que estão Com medo Do casamento acabar Homens que estão Com medo De não pagar As contas Da família Gente que está Com medo De ser Mandado embora Tem moço Que está com medo De não casar Afinal de contas Ela já tem 13 anos Tem gente Com medo Com medo Mas medo Mas medo assim Ferrenho De ter uma doença Mas por quê? Não porque tem medo Mas por que tem medo Não porque eu tenho medo Dessa doença Ele viu uma reportagem Ele soube de alguém Tem gente Alguém da família Morreu de uma doença Ele vive com um fantasma É você? Já tem gente rindo Já vi três cutucados Assim daqui Medo Medo Eu queria te falar Uma coisa aqui A Bíblia diz Que o contrário Do amor Não é o ódio O contrário O contrário do amor É o medo Quando você Não ama Deus Porque percebe O tamanho do amor Dele Você começa a ter medo De tudo Porque você não acredita Que Deus vai intervir Quando você não ama O próximo Do jeito que Deus Quer que você ame Você passa a ter medo De tudo Porque você não acredita Que o teu amor Vai mover o coração De Deus Em favor daquele Que você ama Quando a gente ama A gente passa a ter Uma força Extraordinária Para enfrentar Tudo na vida Porque o medo Vai embora Meus queridos Uma mãe Que foi abandonada Por três filhos Pequenos Com três filhos Pequenos Marido Foi embora Ela trabalha Fazendo faxina Semana inteira Porque se ela Trabalha de empregada Ela ganha Menos Mas ela Prefere trabalhar De faxineira Cada dia Numa casa Expediente completo Rala Que nem uma condenada No sábado Ela ajuda Num restaurante Para quê? Para sustentar Os três filhos Deixa eu te perguntar Uma coisa Como é que Essa mulher Dá conta Dessa vida Ah, é porque Ela é Trabalhadora Demais Ah, é porque Ela tem Um porte físico Muito bom Ah, é porque Ela faz ginástica Ah, é porque Ela toma É energético Não, é porque Ela ama Quando ama Não dá tempo De falar Da desculpa Não, meu irmão Tem que ir à luta Eu tenho três filhos Aqui Que eu amo O que eu tenho que fazer? Ah, vai ter que enfrentar O King Kong Manda Esse macaco Vai ver o que é bom É hoje Quando a gente ama A gente descobre Uma força Dentro da gente Que a gente não sabia Que tinha Porque não é uma força De nós mesmos É a força Do Espírito Santo Dentro da gente Meus queridos Quando um pai Recebe a notícia Que seu filho Está com câncer Ele começa a perder dinheiro Mas ele todo dia Leva aquele filho Para quimioterapia E ele fala Para aquele filho Todo dia Filho Vai dar tudo certo Filho Quando você Ficar bom Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos viajar Assim, assim, assado Sabe por quê? Que ele está otimista Mesmo diante daquele momento difícil Porque ele Ama Quando aquela mulher Franzina Franzina Magricela Ela está com seu filho Doente Dentro de casa O marido Abandonou Ela mora lá No alto do morro No alto do morro De madrugada O moleque Chegamento de dor Ela não tem carro Ela é meio rejeitada Ali na comunidade Porque ela não tem nada Para oferecer Para ninguém A casa dela Na comunidade Aqui do Rio de Janeiro Eu estou falando De casos reais Não tem nem piso É terra abatida Ela pega esse moleque Bota nos braços Desce o morro Com o moleque No colo Um molecão De 11 anos de idade Parrudinho Ela amagricela O marido Já foi embora E ela desce Desce Chega lá Faz sinal Para o ônibus O ônibus para Ela sobe aquela escada Sabe lá Deus como Ela vem para o motorista Fala Pelo amor de Deus Motorista O senhor para ali Na UPA Para mim Motorista para lá Na UPA Ela desce Que aquele garoto Anda ainda 500 metros Chega na UPA Fala assim Pelo amor de Deus Cuida do meu filho Que ele está com dor Eu te pergunto Como é que ela conseguiu Fazer isso Como é que ela conseguiu Descer e morrer Com esse menino Como é que ela conseguiu Caminhar com esse garoto O tempo todo O braço dela Não está dormente não Deve estar Ela já nem sente Mais o movimento Ela está agora Realmente Os braços dela Estão em transe Mas tem uma força Que faz com que ela Não pare É a força do amor Ainda há esperança Para a cidade Do Rio de Janeiro Se a gente confiar Lislândia Se a gente confiar Que Deus nos ama Que Deus é Deus De recomeços Que Deus não está Nem um pouco preocupado Com qualquer acusação Que o mundo nos faça Está preocupado Em saber se a gente Confia nele E confia que ele nos ama Como se a gente fosse Exclusivo no mundo Se você se olhasse Como exclusivo de Deus Se você se visse Como a única figurinha Do alvo de Deus Pastor Mas eu sou uma figurinha Meio gordinha Eu sou uma figurinha Meio careca Eu sou uma figurinha Meio assim Meio assada Ei Isso é exclusivo Da coleção de Deus Deus tem um plano Para você É muito lindo Tremendo Basta que você Acredite no amor E peça a Deus Que esse amor Não pare em mim Mas passe por mim Chegando a todos Que andarem Ao meu redor Aleluia Muita gente aqui na igreja Fala assim Pastor José É um homem de muita fé Eu nem sei Por que que eles falam isso Eu acho que assim Que Deus Fez muita coisa aqui Assim Que foi Assim Foi tão milagre de Deus Que eu vou te falar Nem fé eu tive Para isso tudo É bondade dele mesmo Nem fé Nem fé Acho que assim Deus Deus é tão maravilhoso Mas eu Eu lia muitos livros Sobre fé Eu queria saber mais da fé Porque eu acreditava Que eu tinha que fazer alguma coisa Tinha que deixar um legado Nesse mundo Eu não queria ser mais um Eu queria deixar uma marca de Deus Por onde eu passasse Quando eu deixei lá A empresa As coisas A caminhada Financeira Indo muito bem Para ser pastor Lá no interior de Patinga Fiquei lá cinco anos e meio Nunca imaginei nem de voltar Eu fui para lá Para viver aquilo Eu me apaixonei Pela vaca tolada Eu me apaixonei Pelo biscoito Polvilho fritinho Na hora Com cafezinho Oh meu Deus Eu me apaixonei Por música sertaneja Você acredita Até hoje Até hoje É que eu não tenho coragem Senão vem com chapéu Para a igreja Mas já teve um outro Que botou chapéu Na minha frente Meus amados irmãos Eu fui tão feliz lá Eu cheguei lá A igreja Tinha menos de duzentos membros Em cinco anos e meio Naquela igreja A gente tinha uns cultos Domingo à noite Quase setecentas pessoas Na igreja Cresceu tanto Tive tanta oportunidade Deus abençoou tanto Mas eu senti Que deveria vir para cá E começar Uma nova vida Com uma igreja Que tinha vinte e poucas pessoas Numa escola municipal Quando eu anunciei para a igreja Que eu estava saindo de lá A minha mulher Se derramava em lágrimas Na igreja Eu derretia em lágrimas Diante da igreja E a igreja Se derretia em lágrimas Uma das cenas mais difíceis Da minha vida Foi sair de uma igreja Eu fui tão feliz Deus me abençoou tanto E eu vim para cá E meu início Tão difícil Eu não sabia Como que ia ser a minha vida Eu não tinha noção Se eu ia conseguir Falar Deus Será que eu ouvi errado E Deus abençoou tanto E aí eu comecei a pensar Como é que pode Ter dado certo lá Eu tão falho Tão limitado Pode vir alguém Para o teclado Para mim Depois Eu venho para cá E Deus fez essa coisa Toda na minha vida E eu que lutava Estudava sobre fé Eu queria entender melhor Até que um dia Eu encontrei o texto De Galatas 5 Versículo 6 Câmeras na palavra Galatas 5 Versículo 6 Diz assim Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor algum Mas a fé Que atua Pelo amor O ambiente da fé É o amor Tem gente que faz Muita coisa Não é por fé É por empreendedorismo É por força É por capacidade É por estilo E pode conseguir Muita coisa E pode ser Aplaudido por você Mas o que é feito Por fé Tem os traços Do amor Porque o ambiente Da fé Para a fé Se fortalecer E se estabelecer É o amor Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor algum Mas a fé Que atua Pelo amor Eu queria te perguntar Uma coisa Para encerrar Você está precisando De um milagre Na sua vida Está precisando De fé Para poder vencer Uma batalha Daquelas assim Pancadas Na sua história Tem uma situação Mal resolvida Que você não está Sabendo como Vencê-la Quero fazer Uma segunda pergunta Então Qual é a tua taxa De amor De 0 a 10 Que nota Sua família Daria para o seu amor De 0 a 10 Que nota Seu pastor Daria para o seu amor De 0 a 10 Que nota Sua igreja Daria para o seu amor De 0 a 10 Que nota O seu cônjuge Daria para o seu amor De 0 a 10 Que nota Seus filhos Dariam para o seu amor Seus pais Dariam para o seu amor Não pastor, mas você não conhece meu pai Eu não estou te perguntando isso Responde que eu estou perguntando Não estou perguntando qual é o acondicionante Estou perguntando De 0 a 10 Para o que você faz Que nota você ganharia pelo seu amor? Se hoje O amor dominar nossa vida Eu queria te falar uma coisa Essas pendências todas Essas lutas Travadas dentro de você E fora de você Estarão no rumo da vitória Porque no ambiente do amor A tua fé vai prevalecer Eu tento conciliar pessoas Eu tento aproximar pessoas Eu tento o tempo inteiro Jogar água Na fogueira E não lenha Por que? Porque a única solução Que Deus pode dar para as pessoas É o amor É o amor É o amor É o amor É o amor